É o Kevin Sony, o cachorrão dela, vai tomar no cu, Carlinho Beat, não tem jeito, é o LK Carlinho Beat, é peixe Vesta de bar, vesta de bandido, as piranhas me amam Igual que penteada pintado, eu faço a minha escama Na carteira tem um peixe, na vida várias piranhas Sex, pisteleonatário, fudendo na minha cara Carlinho Beat em Sra. Teu a guló que pente gericó, pra aqui na minha Armada Faim fina bunda, faim fina bunda Faim fina bunda, faim fina tenda couro, pai, pina bunda E, 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 pina bunda, vou penetrar E, e, pina bunda, vou penetrar E, pina bunda E, pina bunda, pina bunda E, pina bunda, vou penetrar Arrasta 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 ar Mais um hit pro Brasil E pina bunda, vou penetrar E pina bunda E pina bunda E pina bunda Vou penetrar E pina bunda Vou penetrar Arrasta a lucha Arrasta liane a choro Arrasta liane Trump Você tem a paula E tem mais no grenades E tem mais no grenades Em umaONE The House Music produziu mais um hit pro Brasil